E aí, viram o Roda Viva de ontem, com a escritora nigeriana Shimamanda Ngozi Adich, escritora que eu estou devendo ler a obra dela. Na verdade, eu já acompanho tanto entrevistas quanto artigos, ensaios que ela acaba escrevendo, perfis que escrevem sobre ela, uma das personalidades mais importantes nessa virada de década aí, com certeza. E ela teve ontem no Roda Viva da TV Cultura. Faço aqui uma pequena ressalva, às vezes tem um povo que cai no Climatias a partir da busca por alguns determinados assuntos. Sempre que eu comento o Roda Viva, acontece de ter gente procurando o Roda Viva e aí cai no Climatias e fica meio porra, eu queria ver o Roda Viva e tem esse cara falando sozinho, que eu fico dando dicas do que fazer nessa época bizarra. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, assina o canal e aperta sininho, que tem Climatias todo dia, já falo mais sobre ele, logo depois de comentar brevemente esse Roda Viva, mais um Roda Viva histórico aí, tem uma sequência aí, desde que a Vera Magalhães assumiu o Roda Viva, ela tem focado aí na questão negra, né, muito, e também na questão feminina, mas mais especificamente na questão racial, trazendo uma série de personalidades fodas e também compondo aí a bancada do programa de uma forma bem interessante. Ontem, por exemplo, a bancada era de primeira, assim, muita mulher foda ali. E a Chimamanda, para quem não conhece, a escritora nigeriana, como eu estava falando, é autora de alguns novos clássicos, o mais conhecido deles, o Americana, com H no final, escritora de ficção, mas que usa a ficção, e ela fala bastante disso na entrevista, como ela se vê essencialmente como uma escritora de ficção, por mais que ela escreva sobre assuntos que estão rolando, assuntos que são importantes para hoje em dia, ela tem uma perspectiva bem interessante, que é as histórias acabam passando melhor as ideias do que as ideias em si. Ela fala bastante sobre isso, o poder da narrativa, e, claro, fala sobre a questão racial, a questão feminista, o momento tétrico que a gente está atravessando no mundo como um todo, não só pela questão do coronavírus, mas também pela questão da ascensão da extrema-direita, que vamos torcer aí que já esteja em decadência. Cada vez mais a gente está vendo sinais de que essa extrema-direita tacanha que ainda controla o Brasil está perdendo força, não é? A gente viu aí, acabou de... Não que o atual primeiro-ministro israelense seja a fina flor, mas só o fato de não ser o Netanyahu, que bem ou mal vacinou o seu país, ao contrário desse idiota daqui. Pelo menos estava ontem pedindo arreigo para a Pfizer, não é? Para a Pfizer. Mas bem legal a entrevista com a Chimamanda, clareza ali, um papo reto o tempo todo, não fala sobre criar filho, qual o tipo de educação que deve ser dada para os filhos, como ela encara tanto a questão da religião católica em relação ao racismo e à política quanto à religião africana. Também fala sobre o interesse dela pelo Brasil, fala sobre colorismo, que é a questão racial, entre pessoas com tonalidade de pele mais pura. Enfim, uma aula, o jeito que ela fala, a clareza, ela fala sobre moda, sobre humor também. Muito, muito foda a entrevista. O link está aqui na descrição do vídeo, então, terminando o vídeo de Matias, pode dar o play aí, que vale a pena. Chimamanda impressionante. Uma hora eu encaro as ficções dela, porque estou com problema com ficção. Tenho essa trava com a ficção, embora eu goste, mas de vez em quando eu sou puxado mais para a não-ficção. E aí a ficção fica nesse segundo plano. Mais uma hora eu encaro a Chimamanda, não só o americano, mas os outros livros. Enfim, são vários. Eu sou o Alexandre Matias, esse é mais o Climatias. Todo dia estou aqui no meu canal, dando dicas de como suportar essa época vital, e também comentando esse período técnico, que a gente está vivendo a dica de hoje. Mistura as duas coisas, é um comentário sobre essa época. Afinal de contas, a entrevista com a Chimamanda é isso, e também é uma dica para a gente conseguir atravessar esse período nefasto que tem sido esse começo de anos 20. Se você está chegando aqui pela primeira vez no canal, sempre tem dois vídeos aqui. O Climatias, que é diário, sempre publica um segundo vídeo, às nove da noite, então fica de olho. Assina o canal, aperta o sininho, porque sempre tem aí a notificação, avisando que tem vídeo novo no canal. E já falo sobre o vídeo que eu estreei nessa segunda-feira, e o vídeo que eu vou estrear nessa terça. Também estou no apoia.se, apoia.se, barra trabalho sujo, o link também está na descrição do vídeo. Colabora financeiramente com o meu canal, que você recebe aí um cardápio dos programas que serão exibidos na semana seguinte, e também pode ganhar desconto no curso que eu acabei de inaugurar, isso vai acontecer nas duas primeiras semanas de julho, 2021, parte 1, discutindo ao vivo a primeira metade do segundo ano do resto das nossas vidas, são seis encontros que eu vou chamar convidados para conversar sobre temas importantes, se você colabora com o meu apoio, se você pode, inclusive, sugerir temas que possam ser discutidos. na próxima newsletter, que sai domingo que vem, você recebe aí a programação, se você colabora com o apoio, você recebe a programação certinho de quem fala em qual data, dentro dessa minha grade, desse primeiro curso da Universidade de Trabalho Sujo, e também aí aumenta aí um pouco o preço, o preço vai subir de 50 para 150, e antes de chegar em 300 reais, qual o preço que eu estou cobrando. Claro, está caro, mas enfim, tenho que pagar minhas contas, então conto com a sua colaboração, inclusive, para conversar durante essas aulas, para não ficar uma coisa só de eu e meu convidado conversando entre si, mas também ampliar essa discussão. Até o fim de semana, paga-se apenas 50 reais para um curso que custa 300, a partir das semanas que vem, 150 reais depois, quando abre para o público, o curso custa 300 reais. Tem que colaborar com a POES para conseguir esses descontos. Clica aí no link aí embaixo, segue as coordenadas e depois se inscreve lá. Se você se inscrever até sexta-feira, tem uma nova newsletter que vai reforçar isso, muita gente marcou, ah, não, fim de semana, eu vejo a história do curso, a gente já me avisou assim, vou me inscrever mais para o final da semana. O que mais? Tem mais alguma coisa? Ah, ia comentar duas coisas. Primeiro, 25 anos do O Delay, do Beck. Acho que vou falar sobre esse disco amanhã. Descasso, um dos discos mais importantes da minha formação. O Beck é gênio, gênio, ele é muito foda. Acho que vou falar dele amanhã. Acho, não sei. E também comentar sobre a passagem do grande Raul de Souza, um dos maiores nomes da música instrumental brasileira, grande estrobonista, morreu na França, vítima de um câncer que já estava atravessando o nosso final de carreira há um tempo, um lamento. É um instrumento que eu gosto tanto, pude ver o Raul apenas uma vez ao vivo, mas mestre, mestre, mestre total. Mais uma notícia ruim nesses dias téticos que a gente tem atravessado. como eu comentei, sempre tem dois programas no meu canal diariamente, um deles é o Climatias e o outro, nessa segunda-feira, eu estrei mais uma edição do programa Fechamento, um programa dedicado a discutir sobre jornalismo. Eu convidei o Thiago Ney, autor da newsletter Margem, uma das melhores newsletters que tem no Brasil hoje, para conversar justamente sobre como ele criou a Margem e também sobre esse mercado de newsletter. O que ele acha disso? Acho que é uma bolha, mas também dá dicas se você quiser criar a sua própria newsletter. Um bom papo que entrou lá ontem às nove da noite e se você assinou o meu canal e apertou o sininho, recebeu a notificação de que o programa estava no ar. E agora, nessa terça, temos mais um Climatias, o programa que eu inventei para conversar com o público do Climatias. Então, se você quiser incluir participar do Climatias, deixe seu comentário aí no vídeo, dá o like também, aproveita, que também ajuda a espalhar o vídeo ainda mais pelo YouTube. E hoje tem um Climatias ilustre, chamei Mr. Tatá Aeroplano para conversar sobre, não só, fala um pouco ali sobre a carreira dele, como é que foi entrar na pandemia com um disco prestes a ser lançado, o disco que agora está chegando ao formato vinil, Delílios Líricos, que escasso, mas é só o começo da conversa. Depois a gente fala de caminhada, de inspiração, de sonho, de observação da natureza, enfim. O papo com o Tatá sempre é bom. E aí eu falei, Tatá, vamos falar de outras coisas, vamos falar de música. É claro que eventualmente a gente fala de arte, de criatividade, de criação, mas a gente resolveu sair caminhando por aí, como gostamos de fazer, infelizmente, não dá para caminhar do jeito que a gente gostaria, então segue o papo no Zoom que entra ao ar às nove da noite, nessa terça-feira, você vai receber a notificação assim que o programa estiver no ar. Estou com a sensação que estou esquecendo de falar mais alguma coisa. Ah, um detalhe, é exatamente isso, não é propriamente uma notícia, não é nada. Eu comentei no domingo, quando eu estava falando daquela coisa da espontaneidade, a falta da espontaneidade, e ontem eu estava conversando com uma amiga minha e ela hoje de manhã falou assim, estou aqui do lado, vamos nos encontrar ali, no parquinho, ali perto da tua casa? Pô, fui, foi um encontro rapidinho e tal, mas o que eu falei disso? Cara, eu senti falta exatamente disso, estou passando do lado da casa do amigo meu e eu falava assim, e aí, está de bobeira? Vamos se ver. Acabou acontecendo isso, foi ótimo, curtinho, mas pelo menos teve esse momento, por isso que o Matisse acabou atrasando um pouco, enfim, acontece, vocês sabem, é isso, eu acho que é só isso, eu não lembro se tinha mais alguma coisa para falar, mas enfim, lembrar, amanhã, sabe como é. Encerrando então mais o Climatiz, portanto, até amanhã.